Olá, seja bem-vindo, aqui é Alexandre Castro com mais um vídeo sobre a análise do mercado financeiro. Essa análise é do SP500 para o dia 21 de 12 de 2015. Nós traçamos já alguns estudos no passado sobre essa movimentação do SP500, a expectativa era de baixa. Nós projetamos uma correção, essa correção foi maior do que o projetado, ele fez um movimento maior. Mas mantemos a expectativa, agora ele fez um M, um padrão técnico bem conhecido. E a expectativa para a próxima semana é de uma correção maior agora do SP500. Nós podemos traçar um FIBO, nós podemos ter níveis de 61 como alvo, como suporte importante. Em 38 nós temos esse nível de resistência que vai se tornar um suporte, que na verdade foi esse suporte aqui, já testado. E o rompimento dele abre espaço para vir buscar os 61%. Portanto, no Intraday vai estar buscando operações na ponta vendedora, setup na ponta vendedora para o SP500. Até a nossa próxima análise.